Um problema que existe o ano inteiro, mas que aparece principalmente com mais frequência no verão, quando a ilha está cheia de turistas. É a poluição. E nós vamos falar da poluição do Rio do Braz em Canasvieiras, que esse ano está bem pior segundo os visitantes. É que em plena temporada, que a Prefeitura e a Casam decidiram tomar providência justamente nessa época. E olha que a gente já vem falando nesse problema há meses. Existe pelo menos há 15 anos. Quem quer atravessar o rio, precisa mudar de rota ou pensar duas vezes. Infelizmente, estava fazendo caminhada, não queria caminhar descalço, mas agora tenho que tirar o tênis e atravessar. Uma pena, né? Uma praia, uma beleza natureza desse aí. Eu acho que essa água não é água limpa, né? Durante a temporada, Canasvieiras se torna a praia preferida dos turistas do Cone Sul. É um recanto praiano para as famílias argentinas, paraguaias e uruguaias. Esta turista do Uruguai há 15 anos vem pra cá e diz que neste ano a praia parece mais suja. Está pior. Está pior? Sim, está pior. Não está cuidada da praia, como outros anos. O Rio do Braz é a principal queixa. Há animais mortos e um forte cheiro. Toda essa poluição desemboca no mar. Feio, muito malo. Eu não aceito isso. Há pelo menos 20 anos, os moradores reclamam da poluição do rio. Em 2015, um laudo técnico da Fátima confirmou que a estação elevatória de esgoto da Kazan realmente sofre extravasamento de esgoto por meio do Rio do Braz, principalmente na temporada de verão. Nesta época, a população que já é de 10 mil habitantes fica maior com a vinda dos turistas. É mais gente sofrendo com a poluição da água e é mais gente poluindo também. A Associação de Moradores de Canasvieiras, há tempos, espera uma iniciativa do Poder Público que não vem. Em 2000, foi feito já um termo de ajuste de conduta. Isso há 15 anos atrás, entre a Prefeitura, Fátima, Florã, Vigilância Sanitária, Kazan, para fiscalizar essas residências e comércio aqui em Canasvieiras para acabar com as ligações clandestinas. Há 15 anos atrás. Agora, há dois anos atrás, em 2013, isso foi feito. E nada fica resolvido. A reunião entre a Prefeitura, a Kazan, a Florã e a Vigilância Sanitária tratou de iniciativas para tentar amenizar o problema ainda neste verão. São soluções emergenciais para a poluição. A Prefeitura vem fiscalizando bastante. Nós já temos, inclusive, mais de 3 mil notificações realizadas apenas na Cachoeira do Bom Jesus. O que a gente vai fazer agora é retornar esses locais com muita força, sobretudo aqueles no entorno do Rio do Braz. Com a fiscalização agora não só da Vigilância Sanitária, mas também da Vigilância Ambiental da Florã. Associado a isso, nós teremos a limpeza do canal que liga ali o Rio do Braz ao Rio Papacuara. E também uma manutenção permanente na faixa de areia. E sempre que for possível, o Camara permitir, é efetuar ali o fechamento da faixa de areia quando for possível. Como as ligações clandestinas pioram a poluição do Rio, as ações agora devem ser punitivas. Na quarta-feira, até sexta-feira, já fazer uma força-tarefa. A força-tarefa será em Cachoeira do Bom Jesus, depois em Canas Veras, colocar de foco o Rio do Braz. Mas para isso, obviamente, a gente precisa da colaboração, da conscientização dos moradores ali. E se não tiver colaboração, vai ser através da punição, buscando também, atingindo também o bolso do morador ou daquele que tem imóvel ali, que tem ligações irregulares.